Por que você quis fazer aquele amor comigo? Será só por solidão? Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração? Eu fiquei assim, sem saber de mim Tô sem rumo Louco de paixão, fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual você Você, você Tá doendo a saudade, eu não posso entender Eu já nem respiro mais sem você Por que? Por que? Por que? Por que? Procuro pelos bares Quando canto é minha fuga Procurei outros caminhos Aluguei até carinhos Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito passarinho se mandou no vento E deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que? Por que você não liga e diz que está carente E faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até quando um dia Até quando um dia você voltar Por que? Volta pra mim Por que? Vem de novo pra mim Vou a todos os lugares Te procuro pelos bares Quando canto é minha fuga Procurei outros caminhos Aluguei até carinhos Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito passarinho se mandou no vento E deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que? Por que você não liga e diz que está carente Que faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até quando um dia você voltar Por que? Volta pra mim Por que? Vem de novo pra mim Vem de novo pra mim Por que? Volta pra mim Por que? Vem de novo pra mim Vem de novo pra mim Por que? Vem de novo pra mim Vem de novo pra mim